Oh 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 Já te falava sobre um brilho no olhar Sobre trilhos não vai onde alguém nunca foi, não Querem sonhar e eu preferi nem deitar Porque o sonho é bom, mas não lembro depois não A minha vida eu cansei de tentar Me cansei de inventar formas de ser real Me deparei comigo mesmo ao pensar Que pra me sustentar preciso ser natural Das vezes que deixei o ego falar Ele quis revelar coisas ao meu respeito E foi difícil pra mim acreditar Que a real é que eu não me conhecia direito Por um momento decidi me calar E pude observar coisas que nunca via E dei valor ao ato de respirar E o que eu acreditava, mas nada valia Luta mais do que conquista Dívidas, malícias, de regras, arrisca Vista, lista em tudo a estatística Mas tem tudo a mística, mas tudo muda Anitia, luta mais do que conquista Dívidas, malícias, de regras, arrisca Vista, lista em tudo a estatística Mas tem tudo a mística, mas tudo muda Anitia Oh oh oh! Quando eu senti a primeira sensação No meu interior Começou a mudança Não precisava mais daquela oração que meus pais me ensinaram desde criança Todo remorso foi ficando pra trás, cada concentração me trazia mais vida Quem eu achava que fazia curar, na verdade abria mais a ferida Pra alcançar não basta acreditar, tem que saber tirar os seus vícios de campo Só dessa forma você conseguirá saber encarar os seus choros e prancos Se não me levantar com as próprias mãos e só esperar um que me dê salvação Não vou me ver livre das lamentações em meio a perdões com os joelhos no chão Luta mais do que conquista, dívidas malícias e regras arrisca Vista, está em tudo a estatística, mas nem tudo a mística, mas tudo muda Anitia, luta mais do que conquista, dívidas malícias e regras arrisca Vista, está em tudo a estatística, mas nem tudo a mística, mas tudo muda Anitia